Em Guaratiba, o caô tá formado! Tô passando mal, ela passou passando mal Hoje são os vivões, o Arlin, o Zinho, o Zinho, o Zinho É a porção da concorrência Tô passando mal, ela tá toda molhadinha Vou pincelar, pincelar sua boquinha Ai, eu só tenho xing, para Ai, eu só tenho xing, para Ai, eu só tenho xing, para Então vem de frango assado, pá Eu boto a minha linguiça Ai, eu só tenho xing, para E na hora, o teu pau tá durão Querendo me comer, minha buceta piscando É a porção da concorrência Fudei na noite toda, vamos ver no que vai dar Vem me bota com raga, me faz se mulher Com o teu pau vem me dança, fode Põe-me cá, as posições que nós vemos no sexo Bota na só Fudendo a noite toda, vamo vendo o que vai dar Embora, diva, o caô tá formado Esses são osidores tu lá, minha 20-" É a porção da concorrência Embora tiba, o caô tá formado Tô passando mal, ela tá toda molhadinha Vou pivô pincelar, pincelar sua boquinha Ai eu só tenho xing, para Ai eu só tenho xing, para Ai eu só tenho xing, para É a porção da concorrência Então vem de frango assado, pá Eu boto a minha linguiça Ai eu só tenho xing, para Se na hora dá O teu pau tá durão, querendo me comer Minha buceta buscando, querendo te dar É a porção da concorrência Pudendo a noite toda, vamos ver no que vai dar Vem me bota com o rabo, me faixa mulher Com teu pau, vem me dança, fode Vou imitar as posições que nós vemos no sex hot Bota na sopa, bota nota na sopa Bota na sopa, bota nota na sopa Fudendo a noite toda, vamos ver no que vai dar Nessina, 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 Nessina Nessina, Nessina, Nessina Embora tiba, o caô tá formado Fudendo a piroca, rebola, duca, chota, vai Esses são os desenhos do Arminio Puzinho, desde 12b Vai, 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 vai Obrigado.